Música Eu falei que ia pra praia e me aparece Gabriel perto de um caminhão O que o Gabriel tá aprontando? O que é isso aí, Gabriel? Ai, Branquinho, eu tava andando aqui pelas ruas de Aruanã e aí eu vi uma coisa que me chamou muita atenção Foi esse motorhome aqui, essa casa ambulante, talvez até esse Transformers Olha que situação, é um caminhão que leva uma família que há seis anos, Branquinho, já tá rodando o Brasil todo E a intenção é rodar o mundo inteiro dentro desta casa ambulante Quem construiu tudo foi o Carlos que tá aqui comigo Carlos, conta um pouquinho dessa história, onde surgiu a ideia de morar aí dentro de um caminhão e rodar o Brasil todo Boa noite pra você Boa noite, gente, primeiramente meu nome é Renato, mas vamos continuar Surgiu de ver na televisão, ver filme, essas coisas Eu tive uma oportunidade de experimentar uma viagem na Europa de um motorhome que eu aluguei E de lá veio a paixão e eu decidi criar isso aqui no Brasil e construir com as minhas próprias mãos E aí você já rodou o Brasil todo, né? Você falou inclusive que aceita o desafio de falar o seguinte Olha, eu não andei em tal lugar, tal cidade, ou seja, você já rodou o Brasil todo É isso aí, faço até um desafio pra galera aí que quem quiser mandar aí pra gente o nome de qualquer lugar do país Do país que seja famoso, a não ser o Jalapão que eu estou finalizando o Brasil agora Pode mandar porque quase certeza de eu já ter ido já Vamos conhecer, inclusive o nosso cinegrafista Diel já até entrou ali Aí a gente pede licença também pra ir entrando agora Pra mostrar pra você, Branquinho, que aqui tem de tudo E aqui dentro tá bem mais fresco, a temperatura tá bem menor do que lá fora Até porque tem ar-condicionado funcionando, é isso mesmo? Tem dois ar-condicionados e como é que isso funciona dentro de um caminhão? Dois ar-condicionado, a gente foi, acredito que, o pioneiro em motorhome totalmente autossuficiente no país Inclusive tocando dois ar 24 horas por dia Já fiz esse teste, 45 dias ligados dois ar e funcionando muito bem É placa, não tem muito segredo, é placa solar suficiente pra sua necessidade E bateria pra armazenar e gastar a noite suficiente em relação à sua necessidade E o que trouxe vocês de vários lugares do Brasil a parar aqui em Aruanangua? Olha, a primeira coisa, o Mato Grosso em si foi uma surpresa pra mim A gente que viaja muito por aí, não ouve falar muito do Mato Grosso E quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que lugar, né? E, lógico, como eu falei pra vocês agora, eu tenho um foco agora que é o Jalapão Pra poder finalizar o país E conforme eu vou andando, como a gente mora no motorhome, a gente tenta vivenciar as coisas locais E é onde a gente pergunta pros locais o que que tem pra frente, o que que dá pra fazer E foi assim que eu acabei conhecendo o Aruanang Eu tava na última cidade que eu estava, perguntei, pô, passei em Aruanang, tem uma praia legal, um lugarzinho legal pra ficar E aqui chegamos agora, inclusive A gente já abordou ele de primeiro instante já Vamos mostrar aqui, olha, tem uma geladeira que inclusive é enorme aqui E duas portas, menino, tem um sonho de ter uma dessas Os alimentos, esses alimentos ali, ficam ali dentro e eles não perdem Justamente porque a geladeira funciona, né? O tempo todo Sim, sim, geladeira funciona normalmente Inclusive eu tinha duas geladeiras, mas uma eu acabei tirando por não precisar, né? Tendo em vista o tamanho dessa aqui É de duas portas Mas toca normalmente, funciona normalmente É uma casa normal, gente Não tem nada, tem o banheiro, normal como qualquer residência Vou mostrar aqui, olha aqui, não sei se dá pra mostrar Gabriel Você consegue afastar só um pouquinho Tem banheiro aqui, Branquinho Olha como é que funciona Tem tudo aqui dentro Branquinho, você tá me chamando? Pois não Gabriel, o cabra tem uma geladeira de duas portas Meu sonho é ter uma dessa O banheiro arrumadinho E tem até máquina de lavar roupa Eu quero saber onde é que seca as roupas Tem máquina de lavar aí também Tem chopeira, Dudu? Eu não vi não Isso, Branquinho, eu vou trocar aqui de lugar com a Diel Você consegue vir pra cá, Diel? Porque a gente vai mostrar exatamente aqui Olha Essa máquina de lavar roupas Ela é Ela tem duas funções Ela lava e seca, Branquinho O Branquinho tava perguntando como é que vocês secam a roupa É isso mesmo Ela lava e seca Inclusive de noite Então lugar frio, não importa A gente já sai com a roupa sequinha Apesar de ter alguns lugares no motorhome Que ficam escondidos Que a câmera não tá vendo mais Justamente pra ficar mais esteticamente bonito Que dá pra pendurar Mas na grande maioria a gente acaba Lavando e secando mesmo Pra não ter muito trabalho Aí, Branquinho, o casal tem um quarto Porque são três pessoas que moram aqui Tá aqui também o Renato E a esposa dele E tem o filho de seis anos O Enzo que tá aqui também Eles dormem ali num quarto separado E aí, essa sala aqui Ela vira Uma outra cama, Branquinho Aí eles vão abaixar aqui Eles apertam o botão ali, ó Ela vai descendo automaticamente Ele vai abrindo aqui, ó Deixa eu ajudar Ela abre E ela vira uma cama Pra que o Enzo De seis anos Que moram com eles aqui também Possa dormir tranquilamente Olha que conforto eles têm, ó Coloca o colchão daqui Puxa o colchão Coloca o colchão E eles dormem aqui tranquilamente Ô Enzo, você gosta de viajar O Brasil todo E a expectativa agora É viajar o mundo, né? Aham Qual lugar você mais gostou Em todos esses que você já foi? Eu gosto mais de Colapalip Que é bem mais legal E o que você gosta de fazer? Agora em Aruanã Você viu que tem uma praia enorme aqui, né? Você vai aproveitar bastante, né? Aham Eu gosto de praia É, e olha aqui, Branquinho Não sei se dá pra mostrar Mas ele tem uma televisão aqui Exclusiva pra ele também Olha aqui pra você ver Olha que coisa maravilhosa Eles têm uma televisão Ou seja, conforto é o que não falta aqui, né, Renato? Mas vamos fazer um desafio, Branquinho? Eu vou fazer um desafio aqui com o Renato Ele disse pra mim Que já viajou o Brasil praticamente todo Eu queria que você falasse, Branquinho, pra mim Um lugar, talvez, que ele não tenha conhecido Um lugar difícil Chuta daí que vamos ver se ele já conheceu ou não Ele já foi ali na região de Chupinguaia Em Rondônia Que eu já estive lá Chupinguaia, Rondônia Você já visitou lá? Esse é bem difícil Não sabe, viu, Branquinho? Vai lá, vai lá que é bom Tá dada a sugestão Vai lá que é bom Valeu, Gabriel Almeida Vamos um abraço pro Renato aí Gabriel Almeida Renato, toda a família Gabriel Almeida Adiel, Fábio Diretamente do Araguaia E aí E aí E aí E aí